Olá, pessoal! Eu estou participando de uma collab que o canal da Zezita Vlogs me convidou e eu vou estar preparando um prato simples e do meu jeito. É um prato que eu aprendi há mais de 30 anos atrás. Lá onde eu aprendi, eles usavam a asinha de frango inteira. Mas como eu fui olhar o preço ontem de asa de frango, eu preferi comprar só coxinhas, tá? Aí nós vamos estar usando um quilo de asa, um quilo da coxinha da asa, duas medidas, dois copos de arroz agulhinha, alho a gosto, aqui eu ralei quatro alhos, cebola picada, cheiro verde, o alho está ali só de enfeite, tá, gente? Eu já temperei esse frango aqui, já coloquei um pouco, já lavei no vinagre, tá? E já coloquei uma colher de sopa de sal. Agora eu vou mudar a posição do, pra mim tá gravando ali, pra estar mostrando pra vocês. E as demais pessoas que estão participando desta collab, como são muitas pessoas, eu não lembro o nome de cor, vai estar na descrição do vídeo o link de cada uma delas, tá? Gente, vou começar aqui, fiz um fogo maior, porém eu vou abaixar. Tô usando essa panela de alumínio, por quê? Pra vocês poderem ver. As outras panelas minhas são pintadas, aí não dá pra ver por dentro. Eu tenho óleo e azeite, porém eu vou estar usando óleo, sabe por quê? Para esse tipo de prato eu gosto mais e toda é uma coisa que todo mundo tem. óleo, vou colocar um filete assim mais ou menos, ó, tá? Digamos umas duas colheres de óleo bem cheio. Aí eu vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Primeira coisa que a gente faz, coloca a cebola. Agora, não é o frango não. Vou colocar a cebola. Aqui tem quatro cebolas pequenas, picadas, tá? Cebolas pequenas, gente, que eu falo, o outro é o outro de tamanho dela, quer ver? Vou pegar aqui. São quatro cebolas deste tamanho que eu preciso, ó, tá? Quatro. Agora, a gente, o segredo desse prato é esse. Tá vendo? Somente óleo e cebola. Até dourar bem a cebola quase a ponto de queimar, tá? Eu vou desligar o vídeo agora e voltar daqui a pouco. Como vocês podem ver, a cebola já começou a ficar com um jeitinho de... Gente, vocês me imaginem o cheiro que isso dá. Vou deixar ela crescer mais, tá? Agora, daqui a pouco, eu já vou entrar com o alho. Ela já está bem coradinha. Eu vou aumentar o fogo de novo. Aí, ó, o fogo está no fogo maior que eu tenho aqui. Eu quis usar essa panela pra vocês verem como que é. Tipo uma cebola queimada mesmo. Aqui ela é pra torrar. Deixa eu queimar mais um pouquinho, tá? Foi assim que eu aprendi. Uma vizinha lá de Uberaba me ensinou a fazer. Só que ela fez com asinha de frango. E eu hoje estou fazendo só com coxinha. Eu fazia isso em casa e as pessoas gostavam. Agora eu vou colocar os quatro dentes de alho ralados. Gente, tem gente que coloca pimenta-do-reino. Isso aí é tempero a gosto, tá? Eu não coloco porque eu não uso muito pimenta-do-reino. Tá vendo? Tá vendo a cor ficando? Parece estranho, né? A cebola queimada. Mas é assim mesmo. Eu já tinha colocado uma filhete de sal no frango. Tá? Eu já tinha colocado uma filhete de sopa de sal. Sal branco mesmo, tá? As pessoas estão vindo aí agora que não pode com sal branco. Aqui, ó. Mais uma filhete de sopa de sal. Tá? Rasa. Viu a cor que tá? Como tá bem torado. Agora eu vou desligar o fogo. Vou dar uma mexida. Tá vendo? Tem outras pessoas também que colocam caldo de galinha. Eu não uso caldo de galinha mais. Tá vendo a cebola queimada? Agora eu venho com o frango. Uma coxa de frango. Pode ser asinha, tulipa da asa. Ou pode ser coxinha, tá? Eu tô usando. A tulipa. Coxinha da asa, ó. Tá vendo a minha vossa meia? Tem uma vossa meia. Esse prato, gente. Agora eu vou desligar e vou voltar com vocês. Pera ali. Com o tesouro. Eu vou mexer com um pouco de leve madeira aqui. Que é leve. Eu tô usando essa maior. Maior. E agora é mexer e deixar esse frango tritar. A hora que tiver tritinho, eu volto com vocês. Mais um truquezinho aqui, ó. Tá vendo que o fundo da panela tá bem escuro, ó. Aí o que a gente vai fazendo? Vou colocando água. Tá? Aí o frango vai cozinhando. E vai ficando com essa cor bonita, tá? E o segredo também é o quê? Mexer sempre. Depois eu volto com vocês. Pessoal, já tá bem adiantado. A água já tá ali. Quase no ponto de colocar. Agora eu venho com um copo. Essa medida é um copo, tá? De arroz. Um copo de arroz. Mais outro copo de arroz. São dois copos de arroz. Esse arroz aqui. Às vezes é um arroz que dá pra acompanhar só com salada. De alface com tomate. Tá vendo a cor que fica? Sabe por quê que pensa a cor? O segredo é a cebola quase tostada. Agora eu vou mexer um pouco, né? Vou dar uma ajeitadinha nesse arroz aqui. Tá vendo como aqui fica escuro? Aí eu vou experimentar depois. Que ver se a quantidade de sal tá boa. Eu acho que tá ótimo. Eu comei com um purê de batata. Eu coloquei duas colheres rasa. De sal. Tem mais alho e cebola. Tá? Ainda vai cozinhar. Tá ficando o jeito. Agora eu vou apagar o fogo aqui. Que eu gosto de apagar o fogo. A hora que eu vou jogar água pra não fazer muita bagunça. Agora vai subir uma fumacinha, ó. Quatro copos de água. Por quê? São dois copos de arroz. Então eu coloco pra cada copo de água. Você coloca dois copos, né? Então foram dois copos. Então... Depois, gente, eu vou dar uma olhada se ficou do meu gosto. Se... É... Tempero tá ótimo. Não precisa acrescentar mais nada. Vou colocar um pouco da salsinha aqui. Ó. Pra cozinhar e ficar com gosto. Depois eu coloco... Também um pouquinho por cima depois, tá? Agora é só tampar. Ligar o fogo no ovo. Deixar cozinhar. Tá vendo, mas fica bonito. Gente, a minha amiga colocava pimentão. Mas como aqui em casa eu e meu marido não gostamos muito. Eu piquei um pimentão ali. Um pimentão pequenininho. Aí eu vou colocar. Não gosto muito não. Mas o pimentão eu gosto de colocar ele... A hora que tá quase pronto, tá? Vou tá desligando. Eu lembrei que eu tenho pimentão ali na horta. Vou tampar a panela. Não vou tampar tudo. Porque se tampar tudo costuma... Acontecer aquela bagunça, né? Depois a gente volta. Gente, eu gosto do arroz bem cozidinho. Aí... Eu tava observando aqui... Acho que eu vou colocar mais água, tá? Porque... Antigamente, a gente lavava a água sem a água. Como agora a gente tem uma prática de... Usar muita água sem a água. Eu fui no pintal, gente. Peguei... Um pimentãozinho pequeno. Pimentão mesmo. Só que ele não cresceu muito. Tirei só o miolo dele. Vou tá acrescentando ele aqui agora, ó. Vai dar um saborzinho diferente. Vou mexer agora com um gulher de inox. O arroz já começa a ficar cozido. Colocando agora... Mais um copo de água. Dois copos de água, tá, gente? Eu gosto dele bem cozidinho. Essa galinhada... O ideal é que ela fique bem cozidinha. Aí eu decidi também acrescentar... Cenoura ralada. Cenoura ralada. Uma cenoura ralada. Vou ralar o resto ali, que eu... Não terminei ainda. Vou colocar ele aqui. Daqui a pouco a gente volta com esse prato prontinho. Servido. Quase finalizado o prato. Fiquei tipo um... Um arroz cremoso. Tá vendo? Coloquei o resto da salsinha picadinha. Tá? Ele costuma ficar pegando... Pega um pouco no fundo mesmo, tá? Fica bem cozidinho. Já coloquei... Eu faço arroz com quatro copos... De água. Mas esse aqui eu decidi colocar seis. Pra ficar bem cozidinho. O Zé Raimundo gosta do arroz bem molhadinho. Vou colocar no prato pra vocês verem como ficou. É um prato gostoso. Tá bem saboroso. E nutritivo. Você vê que eu coloquei... Cenoura. Coloquei... Um pimentão pequenininho ali da horta. Eu tinha salsinha também é da minha horta. Olha pra vocês verem que prato mais... Não tem corante. Não tem... É... Açafrão. Não tem colorau. Não tem nada. É só cebola. E agora como eu coloquei cenoura também. Né? Aí ficou desse jeito. Tá? Gente, ficou super saboroso. E esse arroz que eu tô fazendo hoje, aqui hoje, ele vai dar pra comer hoje. Eu vou guardar ele na geladeira. Dá pra comer amanhã. Dá pra você comer com uma saladinha de alface com tomate. Dá pra comer com curê de batata. Dá pra comer sozinho, do jeito que tá aqui. É uma delícia, tá? É esse. Eu vou tirar uma foto. E vou colocar... Daqui a pouquinho até no ponto de desligar o fogo, tá? Só tem um pouquinho... Só vai ficar um pouquinho mais aqui. Eu volto com ele no prato pra vocês verem. Fiz essa panela velha de aline. Usei o clé de pau. Né? Agora eu vou desligar o fogo, tá? Desligando o fogo. Ele vai acabando de secar aquela água por si. E depois eu mostro ele pra vocês no prato. Gente, eu não tenho daqueles pratos brancos, bonitos, que servem por aí. Meu prato aqui é branco e transparente. Eu ainda não tive condições de comprar um daqueles pratos bonitos, branquinhos. Tipo porcelana, todo branquinho, tá? Eu quero comprar, mas eu ainda não comprei. Eu vou servir ele simplesmente num prato da Duralex, branco e transparente, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, receita finalizada. Como eu disse pra vocês, eu não consigo lembrar o nome de todos que estão lá na Colab, tá? É uma galinhada. Não é uma galinhada com todas as partes de frango. Essa aqui eu uso pra fazer a asa de frango. Mas como eu achei o preço da asa de frango ontem, eu preferi comprar a coxinha. Eu queria usar a tulipinha também, mas estava cara a tulipinha. Aí eu comprei só a coxinha da asa, tá? Aí como vocês viram, eu usei pimentão, um pimentãozinho ali da horta, salsinha da horta. Coloquei uma cenoura ralada, tá? De início eu não ia colocar, mas depois decidi colocar que já fica um prato completo, né? E eu vou estar deixando aqui a receita dos ingredientes na descrição do vídeo também. E o nome e o link das amigas que participaram dessa Colab comigo. Essa Colab eu fui convidada pela amiga Zezita Vlogs, tá bom? Vou estar colocando também o nome dela, vai ser o primeiro da lista de links aí na descrição do vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. O marido vai saborear aqui, porque ele já está com fome, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima. Espero que vocês se inscrevam nos canais que estão no link desse vídeo, tá? Nós já somos amigas juntas, nós podemos ir mais longe. É uma ajudando a outra, tá bom? Seguindo o trabalho da outra, cooperando, colaborando com o trabalho das outras, tá bom? É isso, gente. Até a próxima. Deixe seu like, deixe seu comentário. Só não deixe de avaliar o vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima.